Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Cláudia Ralha, eu sou autora do blog O Prazer da Cocinha e hoje vou ensinar-vos a fazer um bolinho de pêssego bem amanteigável e bem delicioso para o vosso fim de semana. Temos aqui um bolo muito fácil de fazer, nem sequer é preciso recorrermos à batedeira, não leva nenhum ingrediente assim fora do comum e vocês para além de o fazerem com pêssego podem fazê-lo com outro tipo de frutas porque ele fica sempre muito saboroso. Vou ensinar-vos tudo, todos os truques, todas as dicas, por isso fiquem ligados no vídeo e se vos agrada a ideia de um bolinho de pêssego para a sobremesa, deixem ficar já o vosso like. Eu vou ensinar-vos a fazer uma massa muito simples e vamos fazer o bolo de pêssego mas que vocês podem adaptar com outras coisas e com outros sabores. Eu tenho aqui a manteiga, manteiga sem sal à temperatura ambiente, vou colocar aqui na minha tacinha e vou juntar-lhe o açúcar que está aqui e agora o que eu vou fazer é bater as duas coisas juntas até formar um creme. Pronto, neste ponto já está bom, não precisamos de bater mais. Vocês se quiserem não ter trabalho de bater à mão podem fazê-lo com a batedeira, óbvio. Agora eu tenho aqui três ovos e vou juntando aos poucos, vou juntar mais ou menos um, vou envolver e quando este já estiver bem envolvido é que eu vou juntar outro e por aí adiante. O nosso ovo já desapareceu, vamos acrescentar mais um e fazemos exatamente a mesma coisa, batemos até ele se incorporar completamente. Vamos ao último, os ovos estão. Pronto, a nossa massa já está, os ovos já estão incorporados na massa, ela talha um bocadinho, é normal por causa da farinha dos ovos que não estiverem bem à mesma temperatura acabam por talhar, mas não há problema porque nós agora ao juntar a farinha, esta massa vai ficar perfeita. Eu tenho aqui a farinha, vou acrescentar à minha massa, vou juntar-lhe uma colher de chá de fermento em pó, assim, e vou envolver muito bem, só envolver, não vamos bater em demasiado porque não queremos estar aqui a desenvolver o glúten da nossa farinha. Pronto, já praticamente não se vê farinha aqui, está bom? Vamos juntar umas últimas coisas, que é um quarto de chá de leite ou 60 ml, vamos juntar aqui, e para aromatizar eu escolhi a extrato de baunilha, se vocês preferirem podem juntar, por exemplo, raspa de limão ou de laranja, casa muito bem também aqui neste bolo. Pronto, eu juntei então uma colher de chá de extrato de baunilha. Pronto, eu vou retirar aqui o meu batedor e vou optar por envolver uma última vez com a espátula, com este salazar. Temos que envolver bem, mas já sabem, sem bater muito por causa da farinha e do glúten da mesma. É só até tudo estar bem incorporado, a massa estar lisinha. Pronto, a massa para mim está boa, como vocês podem ver já não está talhada, está bem sedosa no ponto. Pronto, vamos montar o nosso bolinho para levá-lo a cozer. Para a forma, eu escolhi esta de funda movível, redonda, completamente lisa, mas ela é um bocadinho larga demais, só que eu de funda movível é a única que tenho, assim redonda, depois tenho uma quadrada e uma em forma de decoração. Então, ela é um bocadinho larga demais, provavelmente o bolo vai ficar baixinho, mas também vamos ver no final, às vezes há aqui umas surpresas dentro dos fornos, mas normalmente eu faria este bolo, e normalmente é o que eu faço em casa da minha mãe, por exemplo, que tem formas de outro tamanho, numa forma com 22 cm de diâmetro. Esta tem 26 cm, é mesmo muito, muito grande. Mas pronto, mesmo que fique mais baixinho, eu não me importo. O que é que eu fiz à forma? Eu forrei o fundo com papel vegetal e untei com manteiga, só. Não fiz mais nada. Agora, vou colocar aqui a minha massa. Vou lá aqui espalhar muito bem. Pronto, a nossa massa está aqui bem espalhadinha. Agora, vamos colocar o pêssego. Eu tenho aqui 3 pêssegos, que descasquei, porque era daqueles pêssegos com... Era mesmo pêssego, não era nectarina, tinha pelo. Aquela casquinha tem aquele pelinho. Eu descasquei, retirei o caroço e cortei assim em gomos, não muito finos. Eu gosto de ter alguma textura. E agora, nós só temos que colocar aqui a toda a volta. Pronto, eu acho que o pêssego também está bom. Vou pôr mais. Tenho aqui 3 pêssegos, por isso só sobraram mesmo ali 4 pedacinhos. E agora tenho aqui um pouco de açúcar mascavado. Vou polvilhar assim por cima. Só para agora no forno dar-lhe textura também, dar-lhe crocância ou açúcar mascavado. Mas também ajuda a dar uma cor mais bonita ao nosso pêssego. E está a prontar ao forno. Eu tenho um forno pré-aquecido a 180 graus. E vou colocar o bolinho lá dentro até fazer o teste do palito. A massa sair bem cozida. Portanto, não sair nada no palito, nada de vestígios. E estar com uma cor bonita. O nosso bolinho de pêssego está cozido. E eu já o deixei arrefecer ligeiramente para ser mais fácil. E agora vou desenformá-lo para o pratinho de servir. Vocês veem que a cor dele está bem bonita. Pelo menos eu gosto deles assim bem douradinhos. E tem o crocante do açúcar que falámos. Aquele açucarzinho que eu polvilhei por cima. Agora vamos desenformar aqui para o prato. Convém ter sempre assim a ajuda de uma espátula. Para conseguirmos fazê-lo deslizar mesmo pelo papel. Vocês com a ajuda da espátula é mais fácil. Ora, cá está. Agora é só tirar aqui a espátula e está pronto. Bem, ele não está muito alto. Falei-vos disso. Esta forma é muito larga. Logo, eu sabia que ele não ia ficar muito alto. Mas para mim está perfeito. Agora, se vocês quiserem, podem polvilhá-lo com um pouquinho de açúcar em pó. Se preferirem deixar ficar assim, também podem deixar ficar. É ao vosso gosto. Vamos tentar dar-lhe aqui só assim uma nevezinha. Não cobrir demasiado. Só assim um charme. E o nosso bolo para o fim de semana está prontinho. Sabem como é que ele também fica muito bom? Acompanhado por uma bolinha de gelado de baunilha. Fica aqui a matar. É um bolo amanteigado que fica muito bem. Por exemplo, com maçãs também. Se vocês não tiverem pêssegos, daqueles peludinhos, podem usar nectarinas. Podem colocar a fruta que vos agradar. Por exemplo, o peira também fica muito bem. Eu optei por pêssegos porque tinha vários. Estavam a começar a ficar demasiado maduros. E vocês sabem que não se pode deixar estragar comida. Por isso, eu decidi fazer então este bolinho. E trago-vos porque acho que é uma receita muito prática. Nós não estamos aqui para complicar. Eu estou aqui para vos trazer receitas para o vosso dia-a-dia. Para uma vida normal. Isto não é nenhum canal assim de pastelaria. Mas sim um canal de receitas do dia-a-dia. Receitas de casa. Eu espero que vocês tenham gostado deste bolo de pêssego. Digam-me aqui nos comentários que outro tipo de bolo é que gostavam de ver por aqui. Se preferem receitas assim mais simples ou aquelas mais elaboradas. Claro que há espaço para tudo. Principalmente para obelinhos assim de festa também há espaço. E estamos quase no Natal. Mas eu acho que vocês vão achar meia louca, meia maluca. A verdade é que depois das férias já começo a pensar no Natal. Por isso, para mim, já estamos quase no Natal. E eu já começo a pensar nos bolos que vos vou trazer para a nossa ceia de Natal. Mas pronto. Isto é tema para outros vídeos. Hoje temos um bolo de pêssego ainda bem de verão. Com cheirinho a verão e a sol. E eu espero que vocês tenham gostado. Se são novos no canal, subscrevam-no. Ativem o sininho. Sigam-me nas redes sociais. Porque pelo meu Instagram também há sempre novidades. Eu conto com vocês aí desse lado num próximo vídeo. Até lá. Um beijinho e fiquem bem. E aí E aí E aí Obrigado.